Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral. Fabete Boga de motor, 20 e 0,24, botou, botou. É bicha. É bicha. Gente, dessa vez eu vim pra ficar. Vai, Corinthians! Pelo esporte com educação, fote de Ney. 12 e 0,18, Paulinho da Força, prefeito 12, fui. É via. Você de casa, sua negou na filé. Deu! Preciso da sua confiança e do seu voto, no dia 7 de outubro. Não! Assalamu alaikum, habibis. Estejam como de dois amigos. Gabriel, homem do camelo, 11,130. Empolgante. Olá, sou Cabelo, sou morador de Diadema. Oh, oh, yeah, yeah, sem você não viverei. Há 40 anos, sou ambulante aqui na região do centro e quero trabalhar para ajudar a nossa cidade. É mentira! Ensinou teu ego, vote galo cego, teu amigo Juscia, o único vereador que vai tirar o olho. Por você, Juscia, 36888. Ninguém faz, ninguém muda, ninguém presta, ninguém resolve. Na verdade, ninguém merece o seu voto, então vote ninguém para vereador? Não. Oi, Campinas, sou Rafafá, candidato a vereador. E o cu? Já deu hoje. 45,100. Não sou Ronaldo Cunha Lima, mas também sei fazer rima. Vote Rafafá, ele não promete, ele dá. Adó! Amigas e amigos de Aracaju, sou Chachá Aloba. Isso é uma bichona! Então, votem Chachá Aloba, com o número 36, 240, 25, João. Uau! Eu vou votar em quem? Se você gostou, gostou. Se você não gostou, dá isso.